Onde andará o meu bencinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Nesta saudade me acompanha a noite afora É madrugada e o meu sono nunca vem Para aumentar o desespero de quem chora Os galos cantam nas quebradas muito além Meu amorzinho não chegou até agora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem Há tanta gente proclamando quem me adora Mas se que parem dois amores sem você Em minha raiva mando todo mundo embora Não interessa, não importa qual ou quem Só a ideia de ter outra me apavora Pois sou do amor igual aquele aqui não tem Talvez sonhando com os tempos de outra hora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem A minha mágoa nesta noite não melhora Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém Sem entender o motivo da demora Para meu quarto solitário vou também Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora Que os nossos anjos lá no céu digam amém Na grande porta e quem ama e quem adora Mais uma noite vou dormir sem o meu bem E a minha mão Para meu rado Mais uma noite já não vejo com os安ões Obrigado.